Mas, Jonathan, vamos falar um pouquinho da sua carreira nova? Eu acho muito interessante o que você está fazendo e eu achei interessante a sua proposta. Eu, como empresário, sempre busquei algo... Não sei se é isso que você oferece, mas sempre foi algo que sempre me... Eu sou uma empresa pequena, não é uma empresa grande. Eu hoje não tenho condição de ter dentro da minha empresa um profissional focado em finanças. Da quem cuida sou eu. Na minha empresa, no caso, sou eu. Cuido, poderia ser um sócio ou alguma outra pessoa. No caso, sou eu. Mas, assim, explica um pouquinho como funciona o seu trabalho, da sua empresa. Porque a gente está acostumado, por exemplo, com um contador tradicional, um CPA, alguém que faz o trabalho de Texas, ou até de bookkeeping também. Se você quiser até explicar para o pessoal o que é bookkeeping, tem muita gente que não sabe o que é o bookkeeping, o que são os serviços de um contador nos Estados Unidos, e qual é a sua diferença, o que você faz? Bom, voltando ao contexto, eu trabalhei na Burger King em planejamento. Então, o meu foco principal era ajudar a definir as metas. Quanto que os donos da empresa querem crescer o ano que vem, como que a gente vai fazer isso acontecer. E todo empresário tem objetivos, tem metas. Eu quero crescer X, eu quero bater esse faturamento o ano que vem, eu quero fazer isso. E, geralmente, ele faz isso sozinho, ou faz com sócio, faz com esposa essa conta. A gente faz isso de maneira mais sofisticada, mais detalhada, mais bem amarrada no Burger King. Eu queria trazer isso para empresários como meu pai, para empresários de pequenas empresas. Então, eu saí com essa proposta. Quando eu saí com essa proposta, eu fui montando a ideia da Moura CFO, eu percebi uma coisa. Eu percebi que empresas como a empresa do meu pai, como a maioria por aí, não tinha planejamento, que era olhando para frente. Só que eles também não tinham um bookkeeping, eles não tinham controle financeiro olhando para trás. Porque a contabilidade e o bookkeeping, que é cuidar do financeiro, alimentar o seu financeiro, você está olhando no retrovisor. Esse é o trabalho da contabilidade. Contabilidade é você ter certeza que você lançou todas as entradas e saídas para que você entenda quanto que sobrou, mas isso olhando para o passado. O trabalho do CFO é te ajudar a olhar para frente. Então, tendo em vista o que você alcançou até agora, qual a estrutura que você tem de despesa, de entrada e saída, qual o seu objetivo e como a gente chega de onde você está para onde você quer chegar. Então, o trabalho do CFO é esse. Eu percebi que muitos não tinham esse básico. Então, para empresas do meu pai, às vezes até tem, só que você precisa ter uma organização nos números de uma forma que você consegue fazer análise, você consegue interpretar e consegue ajudar a fazer metas, fazer planos. Então, aí eu comecei a trabalhar dos dois lados. Começar a organizar o financeiro, organizar esse lado de bookkeeping das empresas e em cima dessa organização, ajudar a traçar metas, ajudar com consultoria, ajudar a você entender também, que é um ponto-chave, o ponto mais importante que a gente começa no trabalho de CFO ou com qualquer empresa, que é planejar o seu fluxo de caixa. Porque uma empresa pode sobreviver muito tempo sem lucro, se ela tiver caixa, se ela tiver dinheiro na conta, mas ela não consegue sobreviver muito sem dinheiro, sem caixa. Então, uma das primeiras coisas que a gente procura entender é como é que funciona a entrada e saída do dinheiro no seu negócio. Esquece lucro. olhando para frente, quanto dinheiro vai entrar, quanto dinheiro vai sair, quais são os investimentos que você tem, as dívidas que você tem que pagar e conseguir olhar para frente um mês, dois meses, seis meses e dizer, daqui a três meses vai faltar dinheiro. daqui a seis meses vai faltar dinheiro. Nós precisamos olhar isso agora. O que a gente vai ajustar? O que a gente vai cortar? Como é que nós vamos ganhar mais dinheiro? Qual o investimento que você quer fazer que você não vai poder fazer? Qual a dívida que você vai ter que renegociar? Ou, às vezes, o contrário. Às vezes, o cara está fazendo muito dinheiro. Só que quando ele não faz um planejamento, vai para os lugares errados. Exato. Ele faz investimento... Eu tenho um cliente que... Poxa, o ano passado eu estava... Antes de ser meu cliente, estava bombando. Ele comprou um monte de negócio, fez um monte de investimento. Aí chegou janeiro, pum! Mercado desabou. E ele ficou sem caixa, ficou sem nada. Por quê? Não fez um planejamento. Então, é esse buraco que a gente quer preencher. Número um é ajudar o empreendedor, o empresário, entender os seus próprios números. porque muitos, como eu também, já tive esse momento de não conseguir interpretar. Ok, eu tenho aqui meu profit and loss, eu tenho aqui meu balance sheet, meu DRE, meu balanço. Mas e aí? O que isso significa? Como é que isso se traduz nos objetivos que eu tenho? E a gente ajuda a interpretar isso, a ajudar a traçar metas e amarrar tudo dentro do financeiro de forma que você tenha mais clareza, que você tenha mais segurança nas decisões que você está tomando. Porque a gente sabe que o empreendedor, normalmente, quando ele vai fazer um investimento, vai fazer alguma decisão grande, das duas, uma. Ou ele faz o negócio no feeling, naquela intuição, falando, vamos ver se vai e faz. Ou ele, na dúvida, ele não faz nada. Nenhuma dessas duas coisas é boa. Então, a gente tenta trazer clareza nas decisões, ajudar. E o bookkeeping, cara, é o básico que toda empresa precisa ter. E uma coisa que é muito importante é, cara, no mínimo, que você tenha um bookkeeper que te puxa a orelha, que te pede as coisas e que te entregue um relatório uma vez por mês para você ver como é que está a saúde da sua empresa. Sim. Isso é muito importante. Mas, voltando, isso é olhando no retrovisor. Exato. Já aconteceu. E a maioria dos meus objetivos, meus sonhos, minhas metas, moram no futuro. Então, essa questão de como eu vou chegar no futuro, a gente tenta ser esse GPS para te ajudar, te conduzir, como é que você chega lá. e a gente tenta ser esse GPS. E a gente tenta ser esse GPS.